Olá, YouTube! O Trump diz que vai gastar 19,5 bilhões de dólares com a NASA. A gente sabe muito bem aqui que a NASA não presta pra nada, ela realmente não vai levar ninguém à Marte. A gente tem que pensar o que esse dinheiro vai estar sendo gasto com, né? Com certeza ele vai sair do dinheiro público. Eu acredito que vai ser o que pra sempre aconteceu. A NASA não passa de uma agência de exploração de recursos na Antártida. Eles vão gastar mais e mais e mais em obter recursos de lá. A gente vai ver um boom na indústria americana. Investir na NASA é investir em ciência. É investir na industrialização. Com isso o Trump quer falar. Olha, a gente tá mirando pro futuro, a gente vai levar vocês pra Marte. Eu vou ser o presidente mais foda que vocês já estiveram. Eu vou levar vocês além do que vocês sequer imaginaram. E tá todo mundo nesse hype aí de falando Caralho, o Trump vai levar a gente pra Marte. Sim, sim, vai levar pra Marte. Vai levar pra Marte. Vai investir em indústria. Vai investir em tecnologia. Esse é onde eu acredito que o dinheiro vá, tá? Ah, mas a NASA não tá achando que tem só um bloco de gelo. Mas é um bloco de gelo. Não tem nada lá. Procure sobre Almirante Birgin. Ok? Ele foi o primeiro cara a se planar lá. E ele vai te dizer a mesma coisa que eu vou te dizer agora. Lá tem carvão suficiente pro resto da humanidade continuar usando por tempo indeterminado. Diamante, ouro, vários outros metais especiais. E principalmente, o que os Estados Unidos mais vai utilizar, eu tenho certeza, nos próximos duas décadas, urânio. Urânio é uma tecnologia que hoje a gente utiliza como se fosse o Homer dos Simpsons, né? Tipo, oh meu Deus, explode tudo. Daqui um tempo, daqui 10, 20 anos, todo esse medo sobre o urânio vai passar. E vai passar a ser o munério mais caro do mundo, tá? Se já que não é, tá? E o Brasil que tá cheio disso, a gente nem percebe disso. Até as pessoas falam do nióbio, falam de grafeno, mas ninguém fala do nosso urânio. Principalmente porque todo mundo pensa que é um veneno. Não tá um problema isso daí. Já a Antártida é lotada de urânio, ok? Óbvio que ele vai usar pra explorar isso, cara, tá? Vai ser pra tecnologia? Vai! Vamos pra Marte? Obviamente que não, cara. A gente tá ouvindo essa mesma história desde a década de 50, 60, 70. Vamos pra Marte, vamos pra Marte. A história foi exatamente essa. Almirante Birge. Explora a Antártida, descobre a quantidade de minérios que tem lá e eles fundam a NASA. E desde então, Estados Unidos tem gasto 1 trilhão de dólares. Você pensa que 20 bilhões é muito? 1 trilhão de dólares explorando a Antártida. Simplesmente pegando o recurso, investindo nas suas megalópolis espalhadas pelo mundo, tá? Essa é a minha opinião, tá? Você não vai ter em outro lugar, realmente. Então, compartilhe se você gostou. Me dê a sua opinião, o que você acha? A NASA realmente é uma agência de exploração na Antártida? Explicaria porque tem, sei lá, 40 e poucos países ali protegendo, incluindo o Brasil? Não sei, quero ouvir sua opinião. Então, até a próxima. Tchau, tchau.